...de calor, chata tá pegando fogo, é terror ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o meu vejo e seu palmo extintor Ai, 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 você me dá muito calor Bruh Uh, 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 uh Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL